Fala galera, beleza? Aqui é o Felipe, tá começando mais uma quinta épica e hoje um jogo que foi muito pedido aí por vocês, que é o Death Stranding. E só pra adiantar pra vocês, eu lembro que eu vi o trailer do Death Stranding antes dele ser lançado e eu fiquei querendo jogar o jogo, mas depois disso eu nunca mais vi nada sobre ele, não cheguei a ver gameplay, nem análise, nem nada. Então pra mim foi realmente uma primeira experiência com o jogo e já dando uma adiantada aqui, duas coisas que me chamaram muita atenção no jogo. A história e principalmente os gráficos. O jogo tá muito bonito, muito realista e tinha momentos ali que parecia que era um vídeo. Eu fiquei até na dúvida se era jogo, se era vídeo, mas claro que algumas coisas entregam que era o jogo mesmo, mas realmente o jogo tá com gráfico muito bom e a história realmente me prendeu. Eu acabei jogando aí mais de uma hora do jogo direto. Além disso, o jogo tá muito bem otimizado, tá rodando muito bem no Steam Deck e não é à toa que ele tem o cedo de verificado na loja da Steam. Antes de partir pro vídeo, dessa vez a gente tá realmente muito perto de bater os 2 mil inscritos aqui no canal. A gente tá agora com 1.997 inscritos no canal, então tá faltando só 3 inscritos pra gente chegar aí finalmente nos 2 mil e talvez quando eu publicar o vídeo já tenha chego nessa marca. Eu espero que sim, mas enfim, novamente queria agradecer todo mundo que já se inscreveu no canal, mas ainda tem muita gente que passa por aqui com frequência, tá sempre assistindo os meus vídeos, mas não é inscrito no canal. Então se você é uma dessas pessoas, já aproveita pra se inscrever aqui, pra fortalecer e agora bora pro vídeo. Bom galera, o jogo tá realmente muito bem otimizado e com gráficos muito bonitos. Eu tô jogando por aqui com a configuração gráfica no padrão, que foi a qualidade que o jogo definiu direto na instalação. E nesse preset dá pra garantir que o jogo se mantenha sempre acima dos 30 FPS, mas na verdade, em grande parte do tempo a gente vai ver na verdade o FPS na casa dos 40, 50. Eu não sei exatamente o porquê, mas mesmo deixando o limite de FPS desbloqueado e o VSync desligado, o jogo nunca ultrapassou os 60 FPS, mesmo quando tinha margem ali na GPU e na CPU pra isso. Como vocês vão perceber no teste quando eu colocar os gráficos no baixo. Talvez seja um limite da engine do jogo ou algo do tipo. Eu achei estranho, porque nas configurações tá até ativo o limite de FPS até 240, então fica esse adendo aqui. Mas voltando, com os gráficos no padrão, a gente com certeza encontra um equilíbrio muito grande entre o visual e a performance. E é nesse preset que eu recomendaria vocês jogarem. Mas pra quem tá curioso, vamos ver aqui essa cena comparando a performance e o visual entre os presets baixo, médio, padrão e muito alto. Como vocês podem ver, as diferenças gráficas e até mesmo de performance entre os presets são praticamente nulas. Realmente não dá pra notar muita diferença, tanto graficamente quanto na performance entre um e outro. A não ser em alguns momentos específicos, onde a gente realmente vai ter mais objetos sendo renderizados, em que a gente realmente sente uma diferença maior entre os presets mais altos e os mais baixos. Aqui nessa cidade foi um dos momentos onde eu tive quedas abaixo dos 30 FPS. Vocês podem notar que em alguns momentos bateu ali 28, 25 FPS. Mas foi um momento muito curto e nada que atrapalhe realmente a jogatina. Mas é porque realmente é um ambiente um pouco mais complexo e aqui principalmente demanda um pouco mais de CPU. Por isso a gente até vê que a nossa GPU não tá ali batendo os 100% de uso, mas o nosso CPU é quem tá limitando a performance do Steam Deck nesse momento. E bom, agora aquele momento que vocês gostam bastante, que são as recomendações de presets aqui de acordo com a sua prioridade. Então pra quem prioriza a duração de bateria, pode colocar aí os gráficos no baixo, limitar o FPS em 30 e você deve ter em torno de 3 horas e 20 de bateria nesse game. Pra quem prioriza o FPS, coloca o gráfico no baixo, limita em 60 FPS e deve ter em torno de 1 hora e 50 mais ou menos de bateria. Pra quem tem a prioridade do visual, pode colocar o gráfico no muito alto, limite de FPS em 30 e você deve ter em torno de 2 horas e 55 minutos de bateria mais ou menos. Mas eu já adianto que pode ser que no muito alto em alguns momentos você tenha quedas mais bruscas, então talvez o gráfico no padrão seja o melhor visual realmente desse jogo pela performance. Já pra quem quer aí aquele equilíbrio entre bateria, FPS e visual, minha recomendação é o gráfico no padrão, limite de FPS em 40, você vai ter em torno de 2 horas e 35 minutos de bateria, uma boa fluidez no jogo e um visual excelente. Bom galera, por hoje era isso, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aí da Quinta Épica. Hoje eu vou terminar o vídeo de um jeito um pouquinho diferente, então eu vou me despedir de vocês e depois eu vou deixar rolando aí um pouquinho mais de gameplay, que algumas pessoas pediram pra ter mais gameplay, além aí obviamente dos testes, da comparação e sugestões de configurações que eu sempre deixo no vídeo, beleza? Então como sempre, se você não é inscrito, aproveita pra se inscrever aqui no canal. Se você gostou do vídeo, já deixa aquele like que ajuda bastante. Compartilha o vídeo com quem pudesse interessar. Valeu e até a próxima, pessoal! Foi quase. Sam, Sam, moça! Pegando o caralho. Por que demorou tanto? Não é do feitio da lenda se atrasar? Esperei a tempestade, perdi a moto. Tá difícil pra você, né? Nossos bens estão em ótimas condições. Bom, você deixou a gente esperando. Mas todo o resto parece estar em ordem, então? Bom trabalho. A gente aguarda a próxima entrega. Bom trabalho. O que é isso? 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 O que é isso?